Música Tem a música do delegado, prendeu o Tadeu Essa discussão estava autorizada, foi o deputado Damião que pediu O deputado veio aqui, arrancou da parede O deputado Foranel Tadeu Arrancou da parede, uma atitude racista E violenta Arrancou tudo, jogou no chão Tá quebrado, tá aqui o registro, é bom ter bom registro isso Ninguém mexeu, tá aqui Seria bom que vocês registrassem como registro Todos os parlamentares que estão aqui Como denúncia Isso é uma denúncia, é um registro Qual